Então, a luz intensa pulsada, com toda essa gama de orientações não coerente, conhecida por vocês, um comprimento de ondas muito variados, de 400 a 1.400 nanômetros, e tem uma ótima relação custo-benefício. Dicações descritas em relação às vasculares, eu considero todas muito importantes, principalmente a poiculodermia de civate, as melanocíticas, sem falar o quanto nós nos beneficiamos com as melanoses solares, a epilação, onde o comprimento de onda mais indicado é 640 nanômetros, outros usos, como na acne ativa, rosácea, seborreia, onde nós temos nós podemos associar 640 nanômetros e 400 nanômetros com as suas respectivas indicações. Paciente com acne micropapulose, eritematosa, principalmente na região perioral, região de bocheças, benefício com esse tipo de tratamento. Paciente com rosácea, rosácea telangiectase, eritematosa. Aqui foi usada a ponteira 540 nanômetros. Paciente com eczema seborreco, com benefícios na qualidade da pele também, sem contar na remissão do eczema. No fotorejuvenescimento, onde a gama de comprimentos de onda, de novo eu falo, em relação a 515, 1.200 nanômetros, principalmente os curtos, os mais longos atingindo o colágeno e os mais curtos da pigmentação e telangiectasias. Poiclodermia de civate, sem contar, como eu comentei, é uma excelente indicação, passando-se tanto com 640 ou 695 e contribuindo também com a 540 ou 580. E é importante sempre dar essa indicação pela melhora do colágeno e o extrato todo de conjuntivo, melhorando assim a parte vascular. Vocês podem observar nessa situação. Atenção, então, que nós devemos tomar muito cuidado nas áreas extrafaciais, onde se deve reduzir em torno de 10% a energia. em relação ao cuidado da cicatrização, muito fácil de se fazer com a luz pulsada, situações de risco, desde que não se cuide a maneira adequada de uso. Por isso, essa chamada de atenção. Drag delivery é um tema que eu e a minha querida amiga doutora Valéria Campos gostamos muito. Na luz pulsada também podemos fazer. Ele é muito rápido nesse momento, dura em torno de 15 a 30 minutos, pelo afrouxamento da camada córnea, principalmente pelo efeito fototérmico. A LIP com terapia fotodinâmica no tratamento de verrugas perioguais recalcitrantes com cura. Também aqui a LIP com foco com a terapia fotodinâmica aqui com o METVIX na área de inúmeras seratoses actínicas no calvo. E um trabalho que nós realizamos em relação ao uso da LIP, microbotox, esse é o termo que se usa, e aplicação da trinacinolona e microdoses potencializadas, então, pelo efeito da toxina botulínica. Aqui nós vemos, então, uma cicatriz na região pré-external. A paciente foi submetida às sessões, vocês acompanhem, esse efeito vai melhorando no decorrer do tempo, até chegar aqui, certo? E ela se sentiu muito bem com essa terapia. Numa área de cirurgia abdominal inferior, também com esse resultado. E agora, em relação aos lasers, nós temos, então, o conhecimento dos lasers não ablativos, que são pouco agressivos, mas têm que ser trabalhados com cuidado. É importante nos lasers não ablativos, fracionados, que se resfriam antes, durante ou depois da passagem da ponteira, para evitar efeitos colaterais. E ele pode ser usado em diversos fototipos. O laser ablativo nos auxilia muito também, então, o fracionado, no drug delivery, que deve ser feito não só pelo efeito cosmético, mas também em doenças. A combinação de LIP com os lasers não é onde nós melhoramos, principalmente, a pálpebra inferior. E, nesse caso, tem que ser feita a proteção interpalpebral. Melhorando também a dermatocalase, no caso do laser ablativo. Aqui nós temos uma paciente que foi tratada na pálpebra superior e inferior, dessa maneira. Aqui, a 2940, para melhora das rítides. Rítides também com a 1340, nas rítides mais superficiais. O tratamento de olheiras, que é um desafio, associando a LIP, em diversos comprimentos, com o Neodimia P1340. Com este resultado, novamente, LIP com 1340. E onde nós pudemos também contribuir com mais associação de técnicas, como nesse artigo da doutora Valéria Campos, onde ela tratou as duas mãos descritas e a melhora foi mais acentuada na mão esquerda, onde houve o laser 1340, associado com a LIP. Nós observamos aqui. E aqui eu gostaria de passar uma contribuição em relação à LIP 540, com o Herbium 2940, associado com o Drag Delivery. Pode passar essa filmagem. Foi usada a ponteira 540 da LIP. Você pode passar a filmagem, por favor? Onde eu usei a TIP 12x12, exclusivamente nas melanoses. E foi passado... Eu vou, claro, passar rapidamente, só um momento da filmagem. Certo? Podemos passar para o outro slide? Por favor. E aqui, passada a ponteira 2940, em toda a região das mãos tratadas. Eu acho que ele não está me ouvindo, mas tudo bem. Então, ali eu acoplando e aplicando diretamente sobre o efeito do fotorejuvenescimento. Podemos passar o próximo. Então, o Drag Delivery realizado imediatamente após o procedimento e durante três a quatro dias. aqui os efeitos, não é? Antes, 15 dias, depois 40, e com 90 dias, que são as minhas mãos. E uma sugestão de leitura, na última surge com nossa revista, onde eu, doutora Clarice, doutora Laura, associamos, assim, os resultados da LIP também. Obrigada. Obrigado, Célia. Obrigado. Obrigado, Célia. Obrigado, Célia. Obrigado, Célia. Obrigado. Obrigado, Célia. Obrigado, Célia. Obrigado, Célia.